Passageiros da região do Barreiro que saíram cedo de casa para trabalhar foram surpreendidos pela falta de ônibus nas estações. Uma empresa que atende 80% das viagens na região fechou as portas da garagem alegando falta de dinheiro para comprar combustível. É, vamos ver o que vai ser isso aí, porque o trabalhador quando faz a paralisação dele ele é obrigado a manter no mínimo 30% ou 60% ou 50% da atividade quando ele paralisa. E as empresas quando paralisa? Elas não são obrigadas a voltar e manter pelo menos o mínimo possível de ônibus? É isso a questão, né? Vamos ver. Na estação Diamante e região do Barreiro, passageiros foram pegos de surpresa. Está sabendo que o 3350 não está circulando hoje? Não, não estou sabendo não. Eles não dão nenhuma informação para a gente, você chega no ponto do 11 e simplesmente não tem. Olha, você vê, era para eu ter pego esse serviço 8 horas, eu estou aqui até agora. É muito chato isso, né? O jeito foi pegar outra condução e vários usuários buscavam alternativas. Ainda bem que eu tinha 342 para salvar a gente, né? Você tem outra opção? É outra opção, né? Mas é complicado, né? É tão difícil, né? A gente passar por essa situação, né? O dia amanheceu com vários ônibus parados dentro das garagens. E desta vez a paralisação não foi dos trabalhadores. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte emitiu um comunicado informando que duas das empresas que operam no transporte da cidade deixariam de rodar por falta de dinheiro para comprar combustível. A aviação Transoeste, que possui 88 veículos no sistema da BH Trans, suspendeu as atividades por tempo indeterminado. Nossa equipe esteve na garagem da empresa e encontrou os ônibus no pátio. No ponto de embarque e desembarque, que fica em frente ao local, tinha muita gente. Cheguei hoje aqui, estava assim, perguntei ao pessoal o que estava acontecendo. Está lotado? Está lotado, está difícil. Já sabe como é que você vai fazer para chegar no trabalho? Eu não sei não, vou esperar o próximo ônibus. Se qualquer coisa não der para me pegar, eu vou embora para casa. Hoje está demorando demais, nós está aqui desde as quatro e meia da manhã hoje. Uma outra empresa que opera com 18 veículos e pertence ao consórcio Dom Pedro II afirmou que o estoque de óleo diesel só vai dar para abastecer os ônibus até domingo. Uber com essa greve, não tem como, é caro demais da conta. O Cetra BH lamentou a crise e destacou que os maiores prejudicados serão os usuários. Tanta gente aí trabalhando, precisando trabalhar e não tem o ônibus que leva a ter o serviço. O transporte público no Brasil é um negócio complicado, é um negócio falido, né? É um negócio que não dá certo mesmo. É uma coisa impressionante. Bom, o governo municipal aí, né, na prefeitura, fez um acordo e eles aceitaram esse acordo pelo sindicato. De repente, não dá certo. Então, é complicado, porque quando o trabalhador para, ele é obrigado a manter o mínimo. E as empresas, quando param, não é obrigado a manter nada? Está marcada ainda para essa tarde uma reunião entre a prefeitura e o sindicato das empresas de ônibus urbanos.